Olá, você que mora em apartamento e não tem área de serviço para lavar e secar suas roupas? A Haskell1 pode te ajudar. Traga suas roupas para a nossa lavanderia. O nosso sexto medidor, ele cabe até 30 peças de roupa. O valor é R$ 15,00 para lavar e R$ 15,00 para secar. E caso você esteja corrido e não pode vir até a gente, chama a gente no WhatsApp que a gente também tem um sempre livre.